Joguei tanta grana no busco só esse mês Festinha na rosa, tá parecendo motel Veio ela e as amiguinha sem pena, eu botei nós três Fumando e transando, bebendo jack de mel Joguei tanta grana no busco só esse mês Festinha na rosa, tá parecendo motel Veio ela e as amiguinha sem pena, eu botei nós três Fumando e transando, bebendo jack de mel Bebe, eu tô sempre faturando, atrás da grana eu tô correndo Final de semana no baile eu tô fumando e bebendo Deixando invejoso, puto, porque meu som tá batendo Na pretinha, gostosinha, que deu mole eu tô metendo Não canso de fazer essa grana Saindo do fundo do poço, pra calçada da fama Hoje eu quero tudo e não me contento com pouco O bolso tá cheio de grana, no pescoço brilhando ouro Joguei tanta grana no busco só esse mês Festinha na rosa, tá parecendo motel Veio ela e as amiguinha sem pena, eu botei nós três Fumando e transando, bebendo jack de mel Joguei tanta grana no busco só esse mês Festinha na rosa, tá parecendo motel Veio ela e as amiguinha sem pena, eu botei nós três Fumando e transando, bebendo jack de mel Joguei tanta grana no busco só esse mês Festinha na rosa, tá parecendo motel Veio ela e as amiguinha sem pena, eu botei nós três Fumando e transando, bebendo jack de mel Tchau, 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 gita